Hahahaha Esse é o TH Tô, 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 putaria Mais, 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 zoma do Titi Mais, zoma do Titi E caralho Neguinho do Uno, né? Puta que pariu Tá porque eu sou novinho tá pensando que eu sou criança Tá porque eu sou novinho tá pensando que eu sou criança Pega na, 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 me balança Pega na, bota 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 na Vou descer na bucetinha, vou descer na bucetinha Em cima da sua piba Vou descer na bucetinha, vou descer na bucetinha Em cima da sua piba, vou descer na bucetinha Vai, 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 zoma do titi Ei, caralho, caralho, caralho Puta que pariu, puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu Tá porque eu sou novita pensando que eu sou criança Tá porque eu sou novita pensando que eu sou criança Pega na, 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 me balança Bota na boca Pega na boca, me balança Pega na boca, me balança Bota na boca, me balança Vou descer na bucetinha, vou descer na bucetinha Em cima da sua pi Vou descer na bucetinha, vou descer na bucetinha Em cima da sua pi Vou descer na bucetinha Vou descer na bucetinha Vou descer na bucetinha Vai, 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 zamba do titi Ei, caralho Tem quem do uno, né? Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu